Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, exalte e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor porque até aqui o nosso Deus, Ele tem nos ajudado, tem sido conosco. Até aqui temos contado com as muitas misericórdias de Deus para com a nossa vida e o nosso coração muito, mas muito, está feliz por isso. Estou entrando aqui para trazer uma palavra da parte do Senhor para o meu e para o teu coração. Veio para ouvir a voz de Deus? Então já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar com você neste exato momento, é Deus quem vai falar contigo. Antes, deixa eu dar um recadinho para vocês, olha só, link do canal YouTube Natália Leandro está fixo aqui no vídeo, tá bom? Vai lá, se inscreve, participa, faz parte desta família linda e abençoada que Jesus nos entregou, que já caminha para 800 mil inscritos, para a glória de Deus, queridos. Tem campanha, tem palavra, tem oração, tem encontro com Deus e eu tenho certeza que vai ser uma benção para a tua vida, tá bom? Então vai lá, se inscreve. Se você já é inscrito no canal YouTube Natália Leandro, então você já é de casa, já é da família, já sabe o que é que eu sempre peço aqui, né? Convida mais um para juntos darmos glórias a Deus, o Senhor, com certeza, grandes coisas fará na tua vida. Glória a Jesus, queridos. Dia 29 de junho, você lembra, né? A gente tem um encontro marcado em Fortaleza. É o meu aniversário, nós teremos um culto de ação de graça lindo para a glória de Deus. Entrada gratuita, então forma a tua caravana, chama todo mundo que nós vamos glorificar ao Senhor juntos. Quando estiver mais pertinho, eu passo para vocês o endereço, tudo certinho, mas com certeza vai acontecer em Fortaleza, dia 29 de junho, às 19 horas, tá bom? Então, estou já ali esperando, já se programa para buscar ao Senhor juntamente conosco. Glórias a Deus, queridos. Dia 18 de maio, nós estaremos ali em Milão, na Itália. Temos encontro e você é o nosso convidado a ir adorar a Jesus juntamente conosco. Se você conhece alguém que é de lá ou se você nos acompanha de fora do Brasil, prepara que vai ter festa, entrada também é gratuita, então chama todo mundo. Glórias a Deus. Vamos fazer leitura da palavra do Senhor? Vamos receber de Deus nesta hora? Vamos receber dos céus neste momento? Foi Deus que marcou um encontro contigo? Foi Deus que te trouxe até este lugar? Então, levanta aí a tua cabeça e se prepara para receber. Sabe por quê? Porque Deus não marcou este encontro à toa. Ele quer falar contigo. Vai tomando posse aí em nome de Jesus. Olha só o que diz a palavra de Deus lá no segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 16. Segundo Samuel 6, 16. Assim diz a palavra do Senhor. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela E vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, O desprezou no seu coração. Aqui eu quero que você perceba uma coisa. A palavra do Senhor está nos falando que a arca estava retornando para a cidade, Estava retornando para Jerusalém. Sim, e sabe o que eu acho interessante? É que a arca, ela representa a presença de Deus. A arca, ela representa a presença do Senhor. E quando você olha para Davi trazendo a arca de volta, Você vai perceber que aqui uma grande obra está sendo feita. Davi está restituindo a presença de Deus dentro do arraial. Davi está trabalhando em algo grande. Davi, olha aqui, está reestruturando a espiritualidade do povo, Trazendo a arca para dentro do arraial novamente. E enquanto ele está trabalhando, A palavra do Senhor vai nos dizer, olha aqui, Que Mical está lá na janela, só olhando. Queridos, deixa eu lhe falar uma coisa. Em qualquer área, em qualquer situação, Onde houver esses dois personagens, vai ter conflito. Alguém que trabalha e alguém que só observa. Sempre. Não é, é, você está entendendo, né? Lá dentro daquele lugar, desse jeitinho, né? Que, ó, sempre tem conflito entre o que trabalha e o que só observa. Porque o que trabalha está de mão ocupada, O que trabalha está dando atenção para alguma coisa muito importante, O que trabalha está tendo esforço, está tendo sacrifício, O povo, às vezes, está tendo renúncia. Mas o que observa, olha aqui, Está desocupado, com tempo de sobra, E acaba somente por criticar, apontar e julgar do lado de lá. Você está entendendo? Talvez você está dizendo assim, Missionário, eu estou entendendo muito bem a palavra. Porque dentro da minha situação está desse jeito. Tem uma pessoa que trabalha e tem a pessoa que observa. E é por isso que eu estou passando por crítica, É por isso que eu estou passando por prova. É por isso que eu estou passando por apontamentos. Porque tem gente na janela, não quer fazer nada, Mas quer dar opinião em tudo. Não quer ajudar em nada, Mas quer mandar em tudo. Não se envolve em nada, Mas critica tudo. Sempre tem gente assim, minha filha. Sempre vai ter gente assim, meu filho. Mas deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Que as tuas obras não podem ser determinadas Pelos que os outros fazem. Está entendendo o mistério? Quem já está entendendo, Declara aí nos comentários. Já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. As tuas obras não podem ser determinadas Por aquilo que as pessoas fazem. A tua obra tem que ser determinada pelo que você faz. Ou pelo que você deixa de fazer. Não por causa dos outros. Quem está na janela não tem nada a ver. Está dando palpite por que quer. Está se intrometendo por que quer. Porque botar a mão na massa não coloca. Se envolver no negócio não se envolve. Querer fazer não quer. É, mas quer ficar lá na janela opinando. Aí olha aqui. Vai se deixar entristecer por causa disso? Vai se deixar bater por causa disso? Papai está falando para você nesta hora. Continua trabalhando do jeito que eu mandei. Continua fazendo do jeito que eu ordenei. E deixa quem quiser reclamar. Deixa quem quiser opinar. Deixa quem quiser desaprovar. Deixa quem quiser falar. Vai perder tempo. E você vai ganhar muito na presença de Deus. Se é para você, declara aí. É para mim esta palavra, Jesus. É para mim esta palavra, Senhor. Deixa eu lhe falar uma coisa. Quem trabalha ganha. Quem observa perde. Você está entendendo? Dentro desse cenário, dentro desse contexto, quem trabalha ganha. Está trabalhando. Está fazendo para Deus. Está ali. Está se dedicando. Está se esforçando. Está alcançando algo. Está. Está conquistando. Está. E quem está observando? Está fazendo o quê? Está com tempo de sobra para criticar. Está com tempo de sobra para ver onde estão as falhas, os defeitos. Porque não tem nada perfeito, queridos. Não tem nada perfeito. E você pode ter certeza. Uma pessoa desocupada vai achar defeito onde não tem. É. Uma pessoa desocupada vai achar defeito onde não existe. Aí você vai se deixar levar por causa da palavra desse tipo de gente? É. Porque tem gente que diz assim, ó. Quando alguém levanta para criticar, aí abre a boca e diz assim. Pois eu acho que não era para ser assim. Pois eu acho que tinha que ser de outra maneira. Pois a forma que vocês estão fazendo está errada. Pois é. Aí sempre tem alguém para dar essa opinião, né? Gente que não faz nada. Só quer falar mesmo. Só quer criticar. Porque está lá na janela, observando, né? Lá no bem bom, no conforto. Enquanto você está lá com a mão na massa, trabalhando, fazendo a coisa acontecer. Obedecendo a Deus. Aí quando você escuta esse tipo de coisa, pô, vê o que vem no coração? Quer saber? Vou parar. Quer saber? Se tem um jeito melhor de fazer, então façam aí. Ah, eu vou largar essa obra. Eu vou deixar esse negócio de lado. O papai está dizendo, ei, ei. Não pare não. Sabe por quê? Porque a mesma pessoa que criticou não vai ter coragem de mover um dedo para fazer nada. É. Se você largar a obra, ela vai morrer aí mesmo. Se você parar, a coisa vai ficar aí mesmo. Porque quem critica não tem coragem de fazer. Porque olha aqui. Quem aponta não tem coragem de se envolver. Quem, por vezes, está lá opinando, lá, rendendo opiniões de todo lado. Você está entendendo? Por vezes, não tem coragem de pagar o preço que você paga. Então, não para por causa dos outros. Não para por causa... Declara aí nos comentários, eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu sei que é difícil. Tem gente aqui que doa a vida. Dá o sangue pela coisa. Vai lá, faz mesmo. E, de repente, alguém chega e diz assim, não foi bom. Não foi legal. Não era para ser assim. Está errado. Pois é. Eu sei que machuca. Eu sei que fere a alma. Mas o papai está dizendo para você. Você não é alimentado pela palavra dos homens. Você é alimentado pela palavra de Deus. Olha aqui. Você não é sustentado por mão de homens. Você é sustentado pela mão de Deus. Está entendendo? Está entendendo? Então, por que você está tão preocupado com o que estão falando a teu respeito? Ah, não, mas é porque é a minha família. Ah, não, mas é porque é dentro do meu ministério. Ah, não, mas é porque é onde eu trabalho. Ah, mas é porque é no meio que eu convivo diariamente. Eu estou sempre ali. Ei, sim. Oh, podem falar onde quiserem. Papai está falando para você. O que prevalece é aquilo que sai da boca de Deus para a tua vida. A última palavra é do Senhor. Olha aqui. Você não tem que estar preocupado com o que sai da boca dos homens, não. Esteja preocupado com aquilo que sai da boca de Deus. Agrade o coração de Deus. Ande nesse lugar com Deus. Sabe por quê? Porque a tua recompensa vem de Deus. Então, se você toma posse dessa palavra, já declara aí. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. E sabe o que é que é mais lindo? Você vai ver que não se precisa fazer muita coisa dentro do cenário. O que se planta colhe, queridos. O que se planta colhe. É por isso que eu sempre falo aqui. Não fica preocupado com a plantação dos outros. Não. Ah, não, mas é porque fulano não está fazendo isso contra mim. Ah, não, mas é porque Beltrano está caluniando. É porque esse clã está fazendo isso. Não fica preocupado com a plantação dos outros. Sabe por quê? Porque é o que planta colhe. É. Se essa pessoa está plantando o mal contra a tua vida, você pode ter certeza que esse mal não é você que vai colher. É quem plantou. Se essa pessoa está plantando difamação sobre a vida de outra pessoa, você pode ter certeza que não é quem foi difamado que vai colher. É quem está difamando. Aquele que plantou é que vai colher o fruto desta plantação. Você está entendendo? Você está entendendo o que papai está falando aqui para você? Talvez, olha aqui, talvez tem gente que entra em desespero quando escuta algo que foi dito a seu respeito. E diz, olha, o fulano está falando de mim, Beltrano está falando isso, o fulano está falando aquilo, o outro. A coisa está acontecendo assim. Ei, não se preocupa tanto não. Essa colheita não é tua não, minha filha. Essa colheita não é tua não, meu filho. E, ó, a mentira e o engano se desfaz na vida daquele que está andando com Deus. Deus, Deus, dá um jeitinho de mostrar quem é quem na história. Deus, dá um jeitinho de revelar a verdadeira identidade. Você está entendendo? Que está entendendo, declara aí, já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. Deus, dá sempre um jeitinho de mostrar quem é quem na história. Deus, dá sempre um jeitinho de trazer a verdade à tona. É, porque ele não deixa que a mentira prevaleça. Então, se estão levantando calúnia de formação contra a tua vida, não te preocupa não. Continua trabalhando, continua fazendo para Deus, porque o Senhor é aquele que faz com que a verdade venha à tona. O Deus que você serve revela o profundo e o escondido. Você está entendendo? Você está entendendo? Deixa isso nas mãos de Deus. Você não vai ver Davi discutindo, brigando, reclamando, se justificando. Não, você não vai ver Davi fazendo isso. Sabe o que é que eu acho lindo? Quem vai tomar a causa nas mãos é o próprio Deus. E você vai entender que Mikau, ela vai findar os seus dias, ela não vai gerar vida. Ela não vai frutificar, ela não vai ter filhos. Queridos, quem olha muito para a vida dos outros, quem se preocupa com a vida dos outros, olha que quem se incomoda tanto assim com os outros acaba de mãos vazias. É, por que o invejoso nunca consegue nada? É porque ele não tem capacidade? Não, é porque ele está ocupado demais olhando para a vida dos outros e cobiçando aquilo que é do outro. Por que que pessoas, olha que pessoas mentirosas, não prosperam em muita coisa? Ainda que tem uma coisa ou outra, porém, olha que há o vazio no coração, uma tristeza. Sempre tem um lado que é completamente desgraçado dentro da história. Por quê? Sabe por quê? Porque aquele que deseja o mal para outra pessoa acaba colhendo na sua própria vida. Você está entendendo? Você está entendendo? Então não te preocupa com isso, não. Continua fazendo o que Deus te chamou para fazer. Continua trabalhando do jeito que Deus te chamou para trabalhar. Continua se dedicando no que Deus te mandou se dedicar. Porque é lá que ele te faz prosperar. Você está entendendo? Você está entendendo? Vai tomando posse desta palavra em nome de Jesus. Se é para você, declara. É para mim esta palavra, Senhor. É para mim esta palavra. Mikau vai ficar de mãos vazias. É fofoqueiro. Ó, fofoqueiro. Fofoqueiro, enganador, difamador. Acaba de mãos vazias. Acaba de mãos vazias. É desse jeito que acontece. Papai está falando para você. Você não vai precisar fazer muita coisa, não. Porque a colheita já está sendo feita. Você está entendendo? Você está entendendo? A colheita já vai acontecendo, é. Papai está falando para você. Se preocupa somente com a tua obra. Se preocupa somente com a tua vida. Vai fazendo. Estão criticando, estão apontando. É sinal que estão com tempo de sobra para observar, para criticar, para difamar, para caluniar. E gente, olha aqui. E gente que usa o seu tempo de sobra para olhar para a vida dos outros acaba de mãos vazias. E olha aqui, ainda mais. Ainda tem que contemplar você crescendo e prosperando na presença do teu Deus. Você está entendendo? Você está entendendo? Fica lá de mãos vazias e ainda tem que contemplar. Você crescendo e prosperando na mão do Senhor. Na mão de Deus. Vendo as promessas de Deus se cumprindo. É. Papai está falando para você nesta hora. Você está numa grande obra. Você não pode parar. Por causa dos outros? Por causa de gente que não entende? Por causa de gente que não gosta? Por causa de gente que não quer? Papai está falando para você. Não, não vai parar agora por causa disso, não. Vai ficar de pé. Vai trabalhar. Vai fazer. Olha aqui. Vai esquecer esse negócio. E vai se dedicar ao que Deus mandou. E Deus está dizendo para você. Vai prosperar na face da terra. Vai prosperar. Fofoqueiro acaba de mãos vazias. O caluniador acaba de mãos vazias. O difamador acaba de mãos vazias. Não prospera. Não produz. Não dá para produzir. Enquanto o tempo está sendo dedicado a olhar para a vida dos outros de uma maneira destrutiva. Você está entendendo? Não dá para produzir nada. Não dá para prosperar em nada. Não dá para... Não. Acaba de mãos vazias mesmo. Papai está falando para você. É por isso. Olha aqui. Que é uma diferença aí neste lugar. É por isso. Ó. Que gente. Que poderia estar no mesmo lugar que você. Alcançar as mesmas coisas que você. Não alcançam. E Deus te faz prosperar aí. Sabe por quê? Porque você está debaixo de obediência. E quem está debaixo de obediência prospera. Não te preocupa com esse negócio não. Aquieta aí o teu coração. Deus vai revelar o profundo e o escondido dentro dessa terra. É uma palavra profética. É uma palavra profética. Você não vai bater boca com fofoqueiro. Você não vai brigar com o caluniador. Você não vai. Olha aqui. Deus, ele fala aqui para você. Você vai neste lugar continuar trabalhando. E é Deus quem vai revelar. E é Deus quem vai fazer. E é Deus quem vai quebrar todo o mal. E é Deus quem vai mostrar quem é e o que não é dentro dessa história. Enquanto você só se preocupa em agradar o coração de Deus. Porque a fofoca vai cair por terra. A difamação vai cair por terra. Essa calúnia aí vai cair por terra. Você tem um advogado. Você tem um advogado. Deus é contigo nesse lugar. Tem gente que está mexendo com você. Está esquecendo. Olha aqui que você está sendo guardado por um Deus. Todo poderoso. Que não dorme nem cochila. Tem gente que está investindo contra a tua vida. Está com tempo de sobra na janela. Para ver as tuas obras. Para caluniar. Para difamar. Mas olha aqui. Está esquecendo uma coisa. Você está sendo guardado por um Deus. Tremendo e poderoso. E ele está dizendo para você. Estou vendo tudo e não estou gostando. Aqueta o teu coração. Que daqui pouquinho. Olha aqui. A verdade vem à tona. Daqui pouquinho Deus revela. E quebra todo o mal. Então descansa o teu coração. E continua trabalhando para o Senhor. É. Teu compromisso aí não é com homens não. É com Deus. A tua obra aí não é para homens não. É para Deus. E se Deus está aprovando. Está preocupado com quem está desaprovando. Por quê? Se Deus está apoiando. Está preocupado com quem não te apoia. Por quê? Se Deus está contigo. Você está preocupado com quem não está. Por quê? Papai está falando para você. Não se preocupa com esse negócio não. Prossegue. Trabalha. Faça. A tua aprovação vem de Deus. O teu apoio vem de Deus. Olha aqui. Que a tua melhor companhia é Deus. E papai está falando para você. Neste exato momento. Ele cuida de todas as coisas ao teu redor. E te prepara para ver Deus. Te fazendo prosperar. E te honrando aí neste lugar. De uma maneira linda. De uma maneira tremenda. Como só ele consegue fazer. Se você crê. Toma posse. Recebe. Já confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém. Queridos. Glórias a Deus. Eu quero orar juntamente com você. Coloca o teu pedido. Tua petição do pedido de oração. Como eu sempre peço. Deixa a curtida e já compartilha essa mensagem com alguém. Tá bom? Tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus. E você vai ser esse canal de benção. Então oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença. Para te adorar. Glorificar. Vem dizer. Inaltecita o santo nome. Deus obrigado porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigado pelas todas muitas misericórdias. Pelo teu cuidado. Pelo teu agir. Pelo teu amor. Obrigada meu Deus. Porque o Senhor não tem nos deixado. Não. E tem nos sustentado. Mesmo quando as pedradas vêm com força contra nós. Quando somos calunhados. Difamados. Quando Deus levantam enganos e mentiras contra a nossa vida. Mas Senhor tu és aquele que nos sustenta de pé. E o inferno não prevalece. Não. Pelo contrário. Meu Deus. O Senhor é aquele que traz o profundo e o escondido à tona. Só meu Senhor. Para nos dar vitória. Deus. Hoje nós decidimos não nos preocupar com quem decidiu permanecer na janela. Desocupado. Com um olhar crítico e destrutivo. Hoje nós decidimos agradar o teu coração e continuar trabalhando para ti. Porque nós sabemos que a recompensa vem das tuas mãos. Cuida da nossa vida. Meu Deus. Nós cremos Pai. Que aquilo que o Senhor botou nas nossas mãos irá prosperar. E o invejoso. E o fofoqueiro. O caluniador. Permanece de mãos vazias. Porque não consegue produzir. Ser conosco. Pai. Conduz os nossos passos. Assim nós te pedimos. E já te agradecemos. Em nome de Jesus. Se você crê e ora comigo. Confirma aí nos comentários. Com o teu. Amém. Amém. Que eles glórias a Deus. Olha só. Que papel de céu abençoe poderosamente. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Te amo em Cristo Jesus. Amém.